O jogo foi em Umarama e o primeiro gol saiu aos seis minutos. Foguinho aproveitou uma falha dos visitantes e marcou um a zero. Depois, faltando pouco mais de um minuto para o intervalo, o Galo marcou e empatou a partida. Faltando 21 segundos para o final da primeira etapa, o time sudoestino avançou no placar com o gol de Luciano, que chutou de longe. Final do primeiro tempo, dois a um, Galo. No segundo, Paulo Felipe marcou o terceiro para o Dois Vizinhos. O segundo gol do Umarama saiu dos pés de Mura, após uma jogada ensaiada e certeira. O time visitante foi para cima em busca do quarto gol, que saiu após um chute de longe, faltando pouco mais de dois minutos. Final Galo 4, Umarama 2.